O Centro de Educação Física e de Esportes promoveu, do dia 30 de abril ao dia 3 de maio, o terceiro seminário latino-americano e brasileiro de praxeologia motriz. O evento contou com palestras, debates, discussões, entre outras atividades acerca do tema. A TV Campus esteve lá e conversou com dois professores organizadores, o Pere La Vega, que é de uma universidade espanhola, e o João Ribas, que é daqui da UFSM. Vamos conferir como foi? É uma disciplina que nos permite identificar o que acontece ante qualquer tipo de atividade física. Um jogo, um deporte, um exercício, uma tarefa. Quando um aluno ou um jogador de futebol ou um cliente de um hotel participam de qualquer situação motriz, de qualquer prática, passam muitas coisas. A praxeologia motriz é a disciplina que nos permite identificar duas coisas, as características que tem cada atividade, que tipo de relações acontecem aí quando um grupo de pessoas participam e as realizam, e também nos permite entender que efectos podemos obter, podemos provocar, sobre as pessoas que estão participando. E, professor Pere, qual é a relevância e importância deste congresso que está acontecendo aqui no UFSM? A relevância, eu diria, que está justificada, primeiro, porque se confirma o trabalho em equipa, entre diferentes grupos de investigação, de Brasil, de Latinoamérica e também de Europa. Porque a pessoa que fundou esta disciplina, o Dr. Pierre Parleva, de la Sorbona de París, está presente. Dr. Honoris Causa, por la Universidade de Lleida, catedrático de la Sorbona de París, e pessoa que tem uma formação enciclopédica. Digamos que as pessoas mais representativas desta disciplina estão aqui, tanto de Brasil, como de Latinoamérica e de outros países e continentes. Bem, este evento é de suma importância, porque ele abarca aí um grupo de professores, pesquisadores latino-americanos, mas que também foi ampliado para pesquisadores espanhols, europeus, e também pelo próprio autor da teoria, que se chama Praxeologia Motriz, que é o professor Pierre Parleva. É um senhor que tem 81 anos, mas que ele se dispôs também a estar participando deste evento de Praxeologia Motriz.